Música Olá, meu nome é Juliano Kimura e eu sou um japonês que gosta muito de games. Atualmente eu venho jogando Heroes of the Storm. E esse é um dos jogos que eu mais gosto e que eu tô passando mais tempo. Eu começo a minha primeira apresentação e o meu primeiro contato dessa maneira porque quando a gente fala algo que a gente gosta ou que a gente faz, a gente acaba aproximando as pessoas ao invés de distanciar. Então, sempre que você tem o primeiro contato com uma outra pessoa, se você puder falar alguma coisa que abre as portas, um hobby, um apelido de infância ou alguma coisa que você gosta, não perca a oportunidade. Essa é uma maneira de você acabar aproximando as pessoas ao invés de distanciar. Tá bom, vamos começar do começo. Oi, pessoal. Eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. Como eu já disse, meu nome é Juliano Kimura e estamos aqui no vídeo de A a Z nas redes sociais. Uma série de vídeos que vai provocar um pouco a sua cabeça para como a gente usa as nossas redes sociais para trabalho ou mesmo para nossas vidas pessoais. Todos temos criatividade, todos temos potencial criativo. A criatividade não é uma habilidade exclusivamente de artistas. A gente acha, e é um tabu muito grande, quando a gente pensa que criatividade é uma coisa só para quem é músico, ou só para quem faz artes, ou que pinta, ou que desenha. A criatividade está em nossa rotina de trabalho. E a capacidade criativa, basicamente, é você poder criar uma solução ou executar uma tarefa mais rápido usando uma ferramenta que muitas vezes não é apropriada para aquela tarefa. Ela não foi criada para você executar aquela tarefa. E você pode usar aquela ferramenta de uma maneira criativa. Hoje, no seu smartphone, você tem uma série de ferramentas que permite você criar conteúdo muito rápido. Permite você criar um vídeo, criar uma foto. Você tem o Periscope, o Dub Smash, o Instagram. E você vê esses aplicativos mudando a nossa forma de criar conteúdo e até a forma como a gente se comunica. Hoje, existem até comerciais de televisão que são inspiradas no aplicativo do Dub Smash. Você estudou 10 anos na escola e tudo o que você aprendeu nos livros muitas vezes não é real e muitas vezes não é aplicado no seu dia a dia. Quando você trabalha na sua empresa provavelmente você acertou e errou várias vezes. Esse conhecimento empírico tem grande valor no mercado. Será que você já pensou em escrever a sua própria teoria? Quantas das suas ideias, quantas das coisas legais que você fez na sua empresa você realmente colocou em prática ou divulgou para outras pessoas para que elas pudessem realmente usufruir do mesmo conhecimento que você gerou na sua empresa? A gente não tem a cultura de criar conhecimento, apenas de replicar. Quantas das suas ideias elas podem ser valiosas para outras pessoas? Você já criou sua teoria hoje?